Olá, tudo bem? Sou o professor Rafael Macedo, professor de ginástica laboral. Estou com uma aula aqui para fazer um alongamento de membros superiores, para ajudar você a ter mais saúde, qualidade de vida, mais disposição no dia a dia. Então, é uma aula bem tranquila para fazer em pé, utilizando uma parede. E sabia que, além da saúde, a ginástica laboral, ela ajuda também a diminuir a quantidade de afastamentos no trabalho. Então, é uma importante ferramenta para diminuir esse nível de absenteísmo, de afastamentos, garantir com que os colaboradores, colaboradoras, estejam ativos e trabalhem bem, com qualidade. Bom, né? E quer ter isso na tua empresa? Clique aqui no link, conversa com a equipe de especialistas e contrata o curso de ginástica laboral para a empresa, que é uma oportunidade de aumentar a saúde do time, a produtividade e manter todo mundo presente, trabalhando e contribuindo. Vai aí. E para fazer a aula, fica em pé aí, então. Acha um espacinho para você poder fazer as atividades. Solta um pouquinho os braços ali, relaxa os ombros. E vamos começar deitando o pescoço lateralmente, de um lado ao outro, levando a orelha até o pescoço e segue lá. Pode fechar os olhos se quiser, relaxa, faz o movimento certinho, sem movimentar o tronco, só o pescoço, só a cervical. Vai respirando, começando com a atividade. Segue lá mais um pouquinho. O corpo alinhado para frente. Ah, e parou no centro. Vamos com os braços estendidos, toma a mão para frente, elevar até em cima e voltar. Eleva os braços ali, até acima da cabeça e volta. Tranquilinho, não precisa acelerar. Vamos fazer uma movimentação devagar, tranquila, para mobilizar a musculatura. Vai aumentando a circulação sanguínea, oxigenação, lubrificar as circulações, para prevenir lesões, poder alongar sem risco daqui a pouquinho. Mais um pouquinho aí, coluna alinhada. Vai respirando, relaxando a cabeça. Mais uma. Ah, e volta ao centro, legal. Vamos agora abraçar o tronco, abraça bem. Vai o máximo que dá, caminha as mãos lá atrás e segura. Trava aí, mantém, se conseguir se abraçar um pouquinho mais. Vai mais. Vai no seu limite, mantém aí. Respira. Relaxa. Tenha posição. Então, não vai alinhado. Agora, em uma sequência do mesmo movimento, a gente vai encostar o queixo no peito e vai flexionar a parte da torácica. Segura um pouquinho. Volta. E faz de novo a movimentação. Segura um pouquinho. Volta desenrolando. Cola o queixo no peito e envola de novo. Voltou, mantém abraçado. Mais uma. Colou o queixo no peito. Enrolou. Segurou. Agora, um pouquinho mais. E volta. Lá pode soltar. Muito bem. Vou começar a utilizar a parede, então, para fazer o alongamento. No primeiro deles, nós vamos encostar a palma da mão. Vamos lutar a palma da mão na parede. Com os dedos apontados para trás. Então, os dedos aqui para trás, na direção do tronco. Vai colar a mão na parede inteira. E rotacionar o teu tronco para alongar essa parte de peitoral, o ombro e trava aí. Então, deixa o braço bem estendido. Mão inteira colada. E segura. Rotaciona o tronco o máximo possível para sentir alongar essa parte do bíceps. Então, tem um alongamento aí de peito, o ombro e o teu bíceps parte do braço. Segura mais um pouquinho, mantém, respira. Só mais um pouquinho. Trava aí. Mantenha o tronco bem tracionado, né? Com o movimento, eu me senti, que está alongando legal mesmo. E vamos trocar, vamos repetir com o outro braço. Então, apoia lá a palma da mão na linha do ombro. E faz a movimentação com o tronco para deixar bem estendido. Segura aí. Alonga. Tente tensionar toda a região. Tensionou, mantém o movimento, mantém a posição. E está fazendo esse trabalho. Respira, mantém o corpo mais alinhado possível. Não perde a posição. Mantenha mais um pouquinho. Forma de corpo. Próxima atividade, também com a parede, nós vamos colar todo o dorso ali da mão, do braço. Deixa ele bem estendido na parede. Então, grudou lá. Chega a encostar na parede com o teu ombro. E aí, movimenta o corpo e trava lá. Tudo colado na parede. Tenta deixar o teu tronco paralelo ao braço e mantém. Ligura mais um pouquinho. E aí, voltamos e vamos fazer para o outro lado. A mesma coisa. Trava ali. Cola na parede todo o dorso de mão e do braço. Até o ombro. Vamos movimentar o tronco, deixando ele paralelo. E segurar. Segura. Pode soltar o peso do tronco mesmo para auxiliar no alongamento. E mantém mais um pouquinho. Aí, vai voltando. Muito bem. Próxima atividade. Ainda com a parede, a gente vai colar de novo a palma da mão e a lateral agora do braço. Vai subindo na parede e vai manter o tronco todo colado, alongando essa parte interna. Então, começa lá. Subiu a mão, o braço. Cola o tronco e mantém ali. Deixa tudo colado na parede. Segura a posição. Pode deixar a orelha encostada no teu ombro, no braço ali. E mantém. Trava aí. Deixa bem estendido, bem esticadinho para cima. Segura. Aí, volta e vamos trocar de lado. Mesma coisa, sobe o braço, cola bem o tronco. Tende bem e mantém por aí. Segura mais um pouquinho. Relaxa aí. Aproveita o movimento, alongamento. Só mais um pouquinho, até quase terminando. Aí, volta e embaixo. Para fechar o último alongamento, nós vamos fazer o movimento com a coluna e enrolando tudo. Agora, a gente coloca a mão aqui na nuca e enrola a cervical, a torácica, lombar e volta desenrolando e repete. Vamos fazer cinco vezes esse movimento. Volta desenrolando, abre bem, fica retinho e desce de novo. Mais uma. Mais uma. De novo. Para um pouquinho lá. Volta, cresce bem. A última. A última. Segura um pouquinho. Volta. Abre o bem em cima. Balança os braços para a gente fechar. E se está gostando das aulas, se está gostando das atividades, está se sentindo bem, deixam super obrigado. Registram. Valeu demais aí. Ajuda a gente a continuar lançando material de qualidade aqui. Pode balançar os braços agora, fazer uma leve rotação do tronco lateralmente. E paramos no meio para fechar mais uma aula. Muito obrigado pela participação. Reforço que se na tua empresa você quer diminuir o número de faltas, o nível de absenteísmo, quer manter a qualidade do trabalho em alta, com muita saúde, pessoal com bem-estar e comparecendo todos os dias, para clicar no link que a gente tem aqui, conversar com os especialistas e contratar o curso de ginástica laboral para empresas. Muito obrigado pela participação e espero vocês em uma próxima. Tchau, tchau.